Você é violento? Você é violenta? O que é violência pra você? Com que grau de violência você tá acostumado? Porque vamos lá, muitas pessoas andaram questionando se alguns casos de assédio eram assédio ou não eram assédio e até uma moça que foi estuprada e que participa de um grupo que a gente tem de apoio me escreveu perguntando se era mesmo que eu fui estuprada ou não e eu fiquei chocada dela entrar nessa dúvida Por que ela ficou com dúvida se ela foi estuprada ou não, se ela sempre teve certeza disso? Porque as pessoas começam a questionar se aquilo é uma violência mesmo se aquilo é direito mesmo se já que ela aceitou sair com o cara e na hora H ela deu pra trás e não quis mais transar se é um assédio ele forçar, se é realmente um estupro E aí eu fiquei pensando por que que isso tá acontecendo? Por que que ela tá com dúvida de uma coisa que ela sempre teve certeza? Que lugar dentro dela começou a duvidar? E comecei a me perguntar o quanto a gente tá acostumado com violência Uma pessoa que apanhou na infância Eu não tô dizendo aquele tapinha que a mãe deu de vez em quando e não quero polemizar isso aqui Mas uma pessoa que apanhou muito ou que foi tratada com um rigor absurdo ela tá acostumada com esse grau de violência Eu sinto que algumas pessoas só acreditam que a outra foi estuprada se verem a pessoa ensanguentada se tiver um exame de corpo delito Se tiver uma pessoa ensanguentada e uma aparentemente bem e uma outra nervosa ela só vai acreditar que foi estuprada que tá ensanguentada Vai acreditar que foi assediada que tá nervosa E a que tá aparentemente bem ela vai dizer que a pessoa tá bem Vai duvidar de qualquer coisa que essa pessoa falar Se ela não tiver cheia de uma toma, sangrando, colo inchado, quebrado alguma parte do corpo ninguém vai acreditar que ela sofreu uma violência Por quê? Porque a gente tá acostumado com muita violência no nosso cotidiano Só pode ser essa a resposta Eu tenho um colega que dá aula numa escola infantil e um dos professores lá tem mania de pegar o braço da criança assim Sabe? Quando você pega assim e fala Esse professor faz isso sempre O meu amigo considera isso, o meu amigo tem filhos Uma violência terrível Porque acostuma as crianças da escola a ficarem com medo e as crianças acabam ficando com medo dos outros professores também Com medo dessa... O professor chega perto a criança já acha que ele vai fazer aquilo Mas pro cara que faz isso, ele não considera isso uma violência Ele acha isso normal É esse tipo de coisa que eu quero questionar aqui com vocês O quanto a gente tá acostumado com violência e o quanto a gente tá acostumado com a violência dos homens Meu pai sempre viajou muito Quando ele chegava, a gente tinha que obedecer a ele Que a minha mãe dividia com ele essa tarefa de nos educar Então mesmo que ele não tivesse razão A quilômetros de distância ele tivesse sem razão A gente tinha que obedecer o que ele queria Eu, por exemplo, quando eu tinha meus 12, 14 anos Se eu ficava muito nervosa, acontecia alguma coisa Das adolescências da vida, eu saia pra caminhar E minha mãe sabia disso, minhas irmãs sabiam disso Era normal, eu morava numa cidade do interior, tranquila Saia andando, sem destino E um dia ele tava em casa, tinha acontecido não sei o que lá Com alguma amiga minha, alguma coisa E eu fui sair, ele... Onde você vai? Falei... Não sei, vou só caminhar Você não vai sair Porque ele queria demonstrar a autoridade que ele tinha Ele não me conhecia, ele não sabia como eu era E ele tinha que demonstrar essa autoridade Eu não tô questionando se ele trabalhava bem ou mal Se ele tava sustentando a família Não tô dizendo... Ele fez o que ele dava conta na época Mas é um jeito agressivo É um jeito violento de lidar com as situações E aí eu acostumei a ter que fazer o que um homem queria Independente de eu entender ou não o motivo daquilo Eu acostumei que o pedaço maior da sobremesa era pro meu pai Que eu precisava ficar quieta porque ele se enxingava Ele tinha uma mania de ficar muito bravo Na época a gente teve uma cachorrinha, a Panqueca, que era uma fofa E ela começou a ficar mais velha e começou a fazer xixi Nos lugares, pela casa, que não era o lugar apropriado Então ele um dia levantou da mesa Porque ele foi... Porque ela começou a latir alguma coisa Foi lá ver, ela tinha feito xixi onde não era pra fazer Ele bateu nela Se eu tô sentada na mesa e o meu pai espanca o cachorro Porque o cachorro fez uma coisa que não deveria Como que eu vou agir? Então eu acostumo com a ideia de que o homem é violento mesmo De que eles se irritam mesmo Então eu começo a ficar com mais medo Eu paralisava muito quando meu pai me xingava A nossa noção de violência é construída ao longo da nossa vida Isso é uma certeza que eu tenho E esse vídeo é só pra pedir pra você olhar pra si mesmo E perceber, tentar identificar com quanto de violência você tá habituado E a maioria das violências, ela não é física Ela é emocional, ela é moral O assédio moral é muito mais comum que o assédio sexual Apesar que a gente tem muito assédio sexual Uma criança, por exemplo, que é vítima de pedofilia Ela não vai aparecer ensanguentada E aí a gente duvida da criança As pessoas duvidam da criança Claro que não, porque o pedófilo ele é muito esperto Ele não vai machucar a criança Porque se a criança sair sangrando, quebrada Todo mundo vai perceber A própria criança vai ter certeza que tem uma coisa errada ali Só que a gente só identifica a violência quando ela tá num grau gigante A gente precisa começar a afinar essa nossa percepção Depurar a nossa percepção Por que que você não tá enxergando mais a violência? Por que que a gente tá com essa dificuldade tão grande de identificar o que é uma violência? Qual é a referência de violência que a gente tem? É tiro? É a pessoa sangrar? Então vamos analisar o quanto de violência a gente pratica No nosso dia a dia E o que a gente considera ou não uma violência Por que que no geral a gente só considera violência Se a pessoa tá totalmente estrupiada na nossa frente? Por que que a gente não percebe que uma relação abusiva tá violenta Antes dela chegar às vias de fato? Como se diz Acontece que as vias de fato já estão acontecendo antes Tive esse insight Quando eu vi que essa moça tava questionando o que ela viveu Em função dos comentários das pessoas que estavam relativizando A forma agressiva com que uma moça foi tratada Numa situação de estupro E percebi que as pessoas estão muito acostumadas com violência Muito acostumadas Vamos se desacostumar? Vamos tentar? Porque o futuro a nós pertence? Muito obrigada